Morra, vou te fazer uma pergunta. Faz. Posso fazer? Ah, faz. Tem passes já que... Se na música tem aquela palavra, tem que ser aquele passe? Cara, normalmente é, né? Porque a gente sempre tenta encaixar pra ter tudo a ver uma coisa com a outra. Porque eu acho que o ritmo tem que ter a ver com a letra, tem que ver com a dança. E querendo o povo sempre quer fazer os mesmos passos. Que é mais fácil. Que é mais fácil. Que é da moda, entendeu? E aí fica mais fácil pra todo mundo se divertir junto, pra todo mundo fazer. As pessoas gostam. Eu já vi muito... Ah, as passes são tudo mesmo. Mas, cara, os que viralizam são esses. Tipo, vê aí. Eu postar um bem difícil pra ver se as pessoas vão querer fazer ou vai viralizar. Não vai. O povo quer o... É o básico, né? Ou o que realmente viralizou por, sei lá, ser muito bom ou o basicão. Tem toda a razão. Porque quando eu soltei a minha música, e a música começou a andar no TikTok, eu falei, ah, que legal. Não paguei ninguém, o pessoal tá dançando. Que felicidade. Que bom, né? Aí eu fui ver o Juliano dançando. Maladro. Eu falei, isso aqui é impossível, Juliano. É. Ele fazia assim. Eu falei, meu irmão. Esqueça. Tem gente que só não meteu minha paz no TikTok com isso aqui, ó. É. Vai ficar mais fácil, tá vendo? Não tem como. O TikTok, ele também é uma ferramenta muito louca. Vários dançarinos, várias pessoas estão usando lá gratuitamente e estão conseguindo ganhar dinheiro, fazer a vida lá, né, mano? Ainda bem, eu fico feliz. E querendo ou não, eu acredito que a dança querendo ou não pode ser mais valorizada, né? Assim, e é um negócio muito louco que a gente chega nos shows e a galera tá, tipo, todo mundo dançando e todo mundo sabe. Eu acho que, ah, não sei, eu acho tão lindo. Eu acho que o TikTok revolucionou. Eu também acho.